A Cruz Vermelha Brasileira Filial Lá de Iguaçu, pelo quinto ano seguido, participa da Feira da Saúde, da Semana da Saúde aqui na Cinelândia, com a parceria com o Brasil Sem Alergia. E isso é de suma importância para a população que não tem acesso a esses serviços na rede pública de saúde. E aqui eles estão tendo de graça, entendeu, a espirometria, os testes alérgicos. E a procura é muito grande justamente porque o SUS não remunera o pagamento dos serviços de alergia. Então acho que é de muita importância para a população esse tipo de atendimento. Esse é o décimo ano que ocorre aqui essa Semana da Saúde. E é o quinto ano que o Brasil Sem Alergia participa com a Cruz Vermelha e Nova Iguaçu aqui no evento na Cinelândia. É com grande satisfação novamente que podemos participar do projeto Brasil Sem Alergia de mais essa Semana da Saúde. É muito bom, muito gratificante ver essa ação social para um país realmente tão sofrido, tão necessitado, principalmente na área da saúde, algo que realmente não deveria acontecer. Mas a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, em parceria com o projeto Brasil Sem Alergia, realmente está para tentar diminuir um pouco esse sofrimento e trazer realmente um pouco mais de esperança para o nosso povo. Pelo menos tratando e melhorando a questão da saúde da nossa população. Pessoal, muito obrigado. Agradeço muito ao presidente da Cruz Vermelha, Daniel Nascimento, que tem nos apoiado durante esse período todo junto ao projeto Brasil Sem Alergia. Realmente uma parceria de sucesso, que já está acontecendo há quase uma década, ou mais de uma década, se eu fizer as contas com mais precisão. E agradeço muito realmente a toda a equipe da Cruz Vermelha e a equipe do Brasil Sem Alergia, que tem se dedicado de forma voluntária a esse projeto, trazendo alegria e esperança para a população do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.